É assim que eu te amo, Oséias de Paula Eu te amo, mais que abelha ama a flor Eu te amo, e como é forte o meu amor Eu te amo, mais que tudo, Mais que a vida que há em mim Eu te amo, e nada vence Este amor que não tem fim Eu te amo, pois trocaste O meu fardo pela cruz É assim que eu te amo, Jesus Eu te amo, mais que um preso ansei a ver Toda a luz da liberdade, E assim viver Eu te amo, mais que um nauta, Amo a pátria que deixou Mais que um pobre, exilado, Amo ao chão que o desprezou Eu te amo, mais que um cego Possa desejar a luz E é assim que eu te amo, Jesus Amo a pátria que deixou, Amo a pátria que deixou Eu te amo Mais que um preso Anseia ver Toda luz Da liberdade E assim viver Eu te amo Mais que um nauta Amo a pátria Que o deixou Mais que um pobre Exilado Amo ao chão Que o desprezou Eu te amo Mais que um cego Possa desejar a luz É assim Que eu te amo Jesus